Bom gente, eu vou falar aqui de um produto que é assim, para quem tem espaço pequeno principalmente, quer fazer um vaso, vaso retangular ou redondo, ou quintais pequenos, pela durabilidade, para a salada dura muito, muito bem, tem gente que faz até um refogadinho leve e come também, é o almeirão, então eu planto sempre almeirão de folha fina, eu vou mostrar a sequência aqui, está aqui, eu tenho um canteiro com, é o único que tem uma proteção de tijolinho, está aqui, ele vai, deixa eu pegar a posição de cá, então eu aproveito uma parte aqui, e tem essa parte toda aqui de almeirão, e tem uma parte que deixa o vazio, na verdade quando precisou refazer o almeirão, eu planto para cá, aí eu descanso para cá, ou quando eu quero aproveitar alguma coisa, eu planto aqui também, mas esse lado está vazio, então toda essa parte aqui é a parte do almeirão, assim, bem bonito, vigoroso, verde, então esse almeirão, ele funciona assim, ao invés de comprar semente normal, e ao invés de plantar direto, que quando você planta direto a vez, dá para vender germinação, falha um, falha outro, acaba ficando assim, quebrando o cabeça, e os buracos né, então faz numa bandeja, para quem não tem bandeja, aqueles copinhos de café, forminha de gelo, qualquer coisa desse tipo né, que dê mais ou menos tamanho, o bom é usar substrato, então substrato, nessas casas que vende esses produtos, eu digo assim, semente, adubo, outro tipo de adubação líquida, essas coisas todas né, tem um pacotinho, são baratos né, e se comprar um pacotinho, para quem usa assim, caseiramente, dá para muito tempo né, então coloca assim um um tufinho de semente, um tufinho que eu digo assim, algo em torno de cinco sementes, cinco, seis sementes né, porque não é todos que vão germinar, se nascer, digamos, dois pés, três pés, no máximo, quatro já é muito, mas é entre um a três pés, pode plantar o tufinho do jeito que está, não precisa assim, destrechar, deixar um pé só, que ele sobrevive dois, três pés junto né, aí na hora que ele estiver crescendo, às vezes, um ou dois pés acaba dominando, e um fica muito feio, esse que está muito feio, isso pode ir arrancar né, mas assim, ele é extremamente fácil de lidar com ele, como é que cola isso aqui, tem gente né, que às vezes pega ó, tem um pé grande, o tamanho está tudo igual né, tem gente que às vezes vai no pé, e corta com uma faca, de uma vez aqui, aí o que acontece, esses folhas pequenas, que está aqui no meio, que vão desenvolver, você acaba danificando, mas ela vai crescer né, mas assim, você acaba tendo, menos colheita por causa disso, que tem que brotar um novo, e desenvolver, então a melhor maneira de colher isso aqui, para consumo normal, é tirar folha por folha, né, você chega aqui no pé aqui ó, ó, então, tantinho que tira, ó o tanto de folha que sai né, ó, então, ele rende muito para uma saladinha, para quem gosta, ele é um pouco ligeiramente amarguinho, eu acho muito saboroso né, tem gente que faz até um refogadinho leve, então assim que ele funciona, outra vantagem desse almeirão né, eu sempre planto folha fina, eu acho mais fácil de lidar, a durabilidade dele, plantado uma vez, ele dura assim, aproximadamente um ano, na média, uma vez, pouquinho menos, pouquinho menos, que diga assim, dez meses, oito meses né, ou se for mais, um ano e pouquinho, mas assim, na média ele dura um ano, com um único plantio, então, ele tem uma durabilidade boa, é, adubação, basta colocar um esterco orgânico né, esterco de galinha, por exemplo, de gado, é, no plantio, quando fizer, ah, quando você coloca no substrato a sementinha, não coloca adubação nenhuma, é só substrato né, aí, é, quando vai fazer o plantio, prepara a terra fofa, independente se está no chão, ou em algum tipo de vaso, canteiro né, e coloca, é, esterco de galinha né, aí depende da qualidade do solo, às vezes, a dosagem é maior ou menor né, feito isso aí, você pode adubar, se for um ano, por exemplo, a cada dois meses, ou um mês, se quiser, 40 dias né, entre um mês a dois meses, assim, é, entre 45 dias, 60 dias, está ótimo né, vai com uma pequena camada de esterco, e joga ao redor do pé, que é o suficiente, ela se sustenta muito bem né, a rega, é, joga água né, é, se for época de calor intenso, que esteja pegando muito sol, seria duas vezes, de manhãzinha a tardezinha, não pode jogar, quando o sol já está forte, você não queima as folhas né, então, aquela película que forma de água em cima da folha, é, com efeito do raio solar, eles acabam fazendo como uma lente, e queima a folha né, então, tem que ser jogada água de manhãzinha, ou a tardezinha, agora se o tempo tiver mais ou menos né, ela tem um enraizamento muito bom também né, então, uma vez por dia dá, isso no chão direto, aqui no meu caso né, quando é vaso, às vezes ele, tem muito detalhe de estar assim, bem arejado, e o espaço é pequeno né, então, eu aconselho jogar duas vezes, em pequena quantidade né, então, aquela dosagem de uma, dividir-se em dois, se joga de manhã à tarde, que é melhor né, para quem gosta de uma saladinha verde, é uma ótima opção né, que, é lógico, o gosto é diferente, uma coisa com o outro, mas ela está na mesma linha assim, de, diversos tipos de alface, rúcula, mostarda, é tudo que é folhagem, ela faz o mesmo tipo de utilidade né, e a vantagem é a rosticidade, um ano, pouco trabalho, e produz muitíssimo bem, ah, em termos de doença né, é, única coisa, que incomoda ele um pouquinho, na época de frio né, tempo tá seco, e um certo calor, época de frio, é, inverno aqui de São Paulo, que tá seco né, é, entra, é, o ídio, aquele, a folha, né, aqui a folha, aqui não tem né, mas, é, ele fica branquiçado, tipo um pozinho né, vai ficando branco, então, isso aí, produzir com a planta, quando tiver esse oídio, basta aplicar uma vez por semana, é, vinagre, a 6%, um pouquinho de detergente, como fixador, que ele resolve esse problema, tranquilamente, outra coisa, que combate o ídio, em plantações, também, é leite cru, mas, quando a gente fala leite cru, não é leite em pó, leite pastoralizado, não, é leite, é, tirado da vaca, na hora, que ainda não foi fervido, nem nada né, então, isso aí, as próprias bactérias, do leite, bactéria do bem, ele combate, algum tipo de fungo, é o caso do ídio, então, é uma eficiência muito boa, pode misturar, em termos de 8, 10% do volume de água, né, dilui, e, ele faz o mesmo efeito, às vezes, a pessoa, tem gente que tem facilidade de ter leite cru, tem gente que tem dificuldade, então, nessa opção, pode usar vinagre, tem gente que usa álcool, mas, o vinagre, eu acho que é melhor para quem vai fazer venda comercial, né, quando a gente plantar para vender, como é que a gente fazia, na colheita, você não dá para ficar colhendo folha por folha, então, o que a gente faz, a gente faz o sistema, pega aqui, corta embaixo, né, já faz o bolinho amarrado, e já fixa a planta, né, mas, para consumo normal, folha por folha, é a melhor opção que tem, e outra coisa, né, devido a sua roxicidade, e uma produção muito grande, olha, quantidade de folha que tem, obviamente, você não vai consumir tudo isso, né, porque, ainda por cima, tem combinação de outras folhagens para você saborear, né, então, nesse caso, para quem tem criação, né, galinha, qualquer outra coisa, que gosta de folhagem, é uma ótima opção, você vai tirando justamente, por exemplo, aquelas folhas velhas que eu tirei, né, mas aqui tem muitas folhas novas ainda, verde, que dá para você alimentar esse tipo de animais, de criação doméstica, né, então, ele tem, assim, múltiplas utilidades, e fácil de cuidar, ó, está aqui, acabei de tirar uma, uma porção, isso aqui é suficiente para fazer a salada, né, dar uma travessa cheia, super fresquinho, muito bom.